Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Não sei por que você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Você diz adeus e eu digo olá Você diz adeus e eu digo olá Não sei por que você disse adeus Não sei por que você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar Você diz adeus e eu digo olá 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 E aí gente, tudo bem? Já faz um tempo que eu e a Gabi a gente tá pra gravar um cover Finalmente saiu A gente escolheu essa música pra colocar no meu canal E se vocês gostarem, deem um joinha no vídeo Favoritem, se inscrevam no meu canal Se inscrevam no canal da Gabi também A gente vai deixar os nossos canais aqui embaixo E põe aí nos comentários Dica de música pra gente fazer um próximo vídeo Ano que vem Ou sei lá, até ano que vem mesmo Sair fazendo um show junto Gostou da ideia? Gostei Ai que ótima ideia É sério gente, sem brincadeira Se vocês curtiram a ideia aí de Mari e Gabi cantando juntas Deixa aí nos comentários Hashtag Mari e Gabi ao vivo É isso aí É isso aí Beijo Deus abençoe a todos vocês Amém Oi gente, sambarando no Lasco é... Quem sei como você Oi gente, hoje eu vou gravar essa música É um ponto de ver E aí galera, eu sou Gabi Lutai Hoje eu vou gravar uma coverta de música que eu gosto muito E é isso Não, não, não Aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar É um ponto de ver Amém Fui